Então você está buscando por formas de ganhar dinheiro com inteligência artificial, mas ainda não sabe como fazer isso. Bom, apenas em 2023 eu faturei R$ 80.695,17 utilizando estratégias de inteligência artificial e o melhor de tudo é que eu vou te mostrar o passo a passo de como eu fiz isso aqui neste vídeo. Oiê, meu nome é Rodrigo Reisman e é o seguinte, quando você começa a trabalhar com inteligência artificial você vê diversas e inúmeras possibilidades de você ganhar dinheiro. Você pensa que pode ganhar dinheiro com o YouTube, você pode ganhar dinheiro com o Instagram, você pode ganhar dinheiro oferecendo serviços e tudo isso realmente são formas que vão botar bastante dinheiro no seu bolso. Mas considerando que você está começando o seu negócio hoje, tem algumas questões que você precisa levar muito em consideração. A primeira coisa é que você precisa de um negócio que tenha baixos custos ou até mesmo custo zero. Assim você consegue errar algumas vezes ali sem ter grandes prejuízos financeiros no seu bolso. Pelo menos foi assim no meu caso quando eu comecei. Eu não tinha muito dinheiro para investir, então eu optei por pegar estratégias que realmente não gastassem dinheiro para que eu também não tivesse que me preocupar tanto assim com as contas do final do mês. E o segundo aspecto muito importante, algo que muitas pessoas negligenciam ou até mesmo não sabem, que é que você precisa ter potencial de escalabilidade. Porque muitos negócios podem ser escalados até certo ponto, mas quando você chega naquele ponto você não consegue ir mais adiante. Então digamos que com determinada estratégia que você vai utilizar, o teto de faturamento vai ser R$5.000. Você pode trabalhar 3, 4, 5 vezes mais, mas você não vai conseguir ganhar mais do que R$5.000 no mês. E você precisa trabalhar com projetos que tenham alta escalabilidade. Projetos que você conseguir ganhar centenas, milhares, até mesmo milhões de reais ou dólares todos os meses. Se você parar para pensar num restaurante, por exemplo, um restaurante tem um teto de faturamento. Porque existe um número limitado de pessoas que podem visitar o seu restaurante ao mesmo tempo, existe um número limitado de pessoas que podem visitar o seu restaurante em determinado mês. E aqui no digital, embora a escala seja muito maior, existem sim alguns negócios que o teto é um pouco mais baixo do que quando comparado a outros. O terceiro aspecto que você precisa levar em consideração é a possibilidade de automação. Porque cá entre nós você não quer virar um escravo do digital. Você está começando a trabalhar na internet para conseguir conquistar tudo aquilo que você sempre quis, que é principalmente independência financeira com independência geográfica. Você poder botar o notebook na mochila nas costas e viajar para qualquer parte do mundo. E não ter que passar 16 horas seguidas trabalhando para conseguir conquistar tudo isso. Então automatizar tarefas é um aspecto muito relevante também. E outro aspecto importante é a possibilidade de crescimento. E eu não falo do crescimento do seu nome, não é isso. É se as pessoas, conforme o tempo forem passando, elas vão querer continuar comprando produtos de você, ou então da sua marca, ou então do seu projeto que você não mostre o rosto. E não que seja algo apenas temporário, que a pessoa vai comprar aqui uma vez e nunca mais vai voltar para você. E com base nesses fatores que eu acabei de te apresentar, eu posso afirmar para você que a melhor forma para ganhar dinheiro na internet é você criar um infoproduto com inteligência artificial. E a criação de um produto antigamente era algo muito trabalhoso, porque você levava semanas para conseguir criar esse infoproduto, depois você levava mais semanas para conseguir criar estratégias de vendas para esse produto, mas que graças à inteligência artificial você consegue fazer isso em até uma semana e você já tem ali todo o seu infoproduto pronto para ser vendido. Então como é que você pode começar a utilizar a inteligência artificial para criar esse infoproduto sendo um iniciante e já começar a ganhar dinheiro essa semana ainda? A primeira coisa que a gente precisa é ter uma conta aqui no chat GPT. Eu uso a versão paga do chat GPT, que é o GPT 4, o chat GPT Plus, mas você também pode estar utilizando a versão GPT 3.5, que é a versão gratuita, inclusive a versão que eu vou utilizar aqui neste nosso vídeo, para que você veja que realmente é possível ganhar dinheiro sem que você pague por essa ferramenta. E a gente vai utilizar o GPT para a gente conseguir criar um e-book, mas calma, não saia deste vídeo ainda, porque este e-book aqui não é o nosso produto final, ele é apenas o nosso MVP, o mínimo produto viável. A gente vai criar esse e-book inicialmente apenas para testar a oferta. Então a nossa oferta foi uma oferta boa, ou seja, as pessoas estão querendo comprar, aí a gente vai escalar esse nosso negócio. Então a gente vai sair de um e-book, vai para um curso de vídeo-aula, vai para uma comunidade, vai para algum outro modelo de negócio para que você consiga colocar ainda mais dinheiro no seu bolso. Mas pense aí, se você cria um super curso com várias vídeo-aulas e ninguém está comprando, olha só o tempo que você perdeu ali produzindo todo aquele curso e no final ninguém comprou. Enquanto que se você tivesse criado um e-book com aquela mesma oferta e você tivesse testado já se as pessoas estão comprando ou não, você teria ganhado muito mais tempo e assim já teria testado a oferta, sem gastar todo o tempo e energia criando um curso e vídeo-aula. E ao invés de fazer com a maioria das pessoas que chegam, que pega aqui no chat de PT e pede, ah, criei para mim um e-book sobre determinada coisa, a gente não vai trabalhar assim porque é essa forma amadora. Nós vamos trabalhar com um workflow. E o workflow são uma sequência de prompts que a gente vai utilizar. Sendo que o primeiro prompt é o seguinte, como um renomado especialista em ofertas diretas, forneça 10 ideias de nicho para criar um infoproduto no estilo de e-book para que eu possa criar e vender no Brasil e por quê. Incluo as 10 ideias de forma que se encontrem em algum destes grandes nichos. Riqueza, saudável ou relacionamentos. Eu simplesmente dou um enter aqui. Então o chat de PT já está trazendo aqui para a gente as nossas opções. Ele deu aqui 3 de riqueza, 3 de saúde, 4 de relacionamento, que são nichos que ele considera serem muito bons para trabalhar. Vamos ler aqui um pouco de cada um então. Então tudo isso aqui são temas que o chat de PT acredita que seja muito inteligente que a gente consiga produzir um e-book para ganhar dinheiro. Inclusive se você quiser dar um pause aí para ler, aqui ainda tem a justificativa do porquê que ele considera eles. Caso você já tenha um nicho em mente, você pode partir direto aqui para este segundo prompt. Preciso que você atue como autor best-seller do The New York Times, especializado em ofertas diretas com vasto conhecimento em. Nesse caso do vasto conhecimento em, que é que a gente vai colocar um nicho, se você já tiver o seu nicho em mente, você vai colocar aqui. Caso você não tenha, você pode pegar um aqui, desses aqui que ele forneceu anteriormente. Então eu vou botar esse aqui, Finanças Pessoais para Estudantes Universitários. Foi um nicho que eu achei interessante. E vou colar aqui. Portanto, como especialista nesse assunto, forneceu 10 ideias para criar um e-book sobre isso, considerando ainda o público-alvo e porquê. Então uma coisa é o nicho que a gente vai trabalhar. E outra coisa é o produto que a gente vai oferecer. São coisas diferentes. Inclusive todos os prompts que eu estou utilizando aqui nesta aula estão disponíveis para você aqui embaixo na descrição deste vídeo. E aqui o chat APT já retornou para a gente também com as nossas 10 ideias de e-books para a gente criar. Um guia completo de orçamento para universitários, investimentos para universitários, estratégias para reduzir a dívida estudantil, no caso para quem trabalha aí com fiéis, essas coisas com os financiamentos, né? Conquiste bolsas de estudo, guia passo a passo, trabalhar e estudar encontrando equilíbrio, construindo crédito de forma responsável, empreendedorismo na faculdade. Bom, não vou ler todos aqui, mas você já viu que realmente entre você trabalhar com finanças pessoais para estudantes universitários e o que que tem dentro desse nicho de finanças que a gente pode estar trabalhando são diversas opções. O que nos leva ao nosso terceiro prompt, que é a gente escolher algum desses 10 tópicos daqui para a gente realmente criar o nosso infoproduto. Eu gostei bastante aqui desse empreendedorismo na faculdade, transformando ideias em negócios. Então simplesmente vou dar um Ctrl-C, desenvolver aqui em tópico e vou substituir dando um Ctrl-V. Criei um outline com 15 capítulos para que possamos produzir este e-book, levando em conta o meu público-alvo e o mercado. Ele já vai começar a produzir aqui, né? Capítulo 1 da introdução, capítulo 2 de como você faz para identificar as oportunidades de negócio na faculdade, capítulo 3 que é como você faz para desenvolver uma ideia de negócio, capítulo 4 como elaborar um plano de negócio simplificado. Você vê que realmente é um guia, né? É um livro, um e-book passo a passo dizendo o que como faz para você sair do zero e você realmente começar essa vida de empreendedorismo dentro da faculdade. E para construir esse nosso e-book de fato, nós vamos aqui ao nosso último prompt desse workflow. Embora não seja ainda o final do tutorial, porque tem mais coisas, afinal de contas a gente precisa criar o e-book mesmo, né? Nós vamos para este prompt daqui. Forneço o capítulo tal. Então nesse caso daqui com o e-book, eu vou pegar aqui o capítulo número 1, né? Vou pegar aqui, dar um Ctrl-C ou Ctrl-V, um copiar e colar. Por favor, escreva em primeira pessoa, utilizando uma linguagem simples, com coesão e coerência, utilize, se possível, exemplos reais e analogias para facilitar o entendimento, mas não exagere, faça de modo moderado. O capítulo deve conter informações detalhadas em mais de mil palavras. Preciso que se assegure disso. E simplesmente, manda aqui eu enviar uma mensagem e ele já vai começar a escrever. Então o ChatGPT está trazendo aqui para a gente já o nosso primeiro capítulo e olha só a qualidade, como fica realmente muito boa. Olá, caro leitor. Se você está segurando este e-book, é provável que tenha um espírito empreendedor e esteja interessado em descobrir como transformar suas ideias em negócios de sucesso enquanto está na faculdade. Bem-vindo a este emocionante mundo do empreendedorismo universitário. Bom, não vou ler tudo aqui para não nos prolongarmos muito, mas olha só, aqui então ele entra com o capítulo que é empreendedorismo na faculdade, os benefícios do empreendedorismo na faculdade, aí fala um pouquinho aqui, ainda dá um exemplo real, né, a história do Mark Zuckerberg que começou, né, durante a faculdade e realmente, se eu reduzir aqui um pouco, você vai ver que realmente é um capítulo bem extenso, com bastante coisa escrita. E o que você tem que fazer para ter este e-book por completo é você copiar aqui novamente este prompt, colar aqui embaixo, só que agora ao invés de pedir do capítulo 1, você vai pedir do capítulo 2. Então dá um Ctrl-C aqui, dá um Ctrl-V aqui, dá um Enter de novo, e você vai fazer isso todas as vezes que ele terminar de escrever o capítulo. Então o chat GPT está escrevendo aqui o capítulo 2, quando ele terminar, você copia novamente o prompt e depois altera do capítulo 2 para o capítulo 3, e assim até você ter todo o seu e-book escrito. Mas não adianta ter só o conteúdo, né? Afinal de contas, a gente precisa realmente pegar este conteúdo e transformar ele num e-book. E para isso, a gente vai utilizar uma ferramenta revolucionária de design chamada Canva. E sim, nós vamos utilizar o Canva. Tem algumas ferramentas aí que criam o e-book de forma 100% automática, mas eu não gosto muito, fica um design muito feio, o conteúdo não fica muito legal, então eu gosto mesmo de separar, sim, criar o conteúdo lá no chat GPT, diagramar ele aqui no Canva. É uma tarefa um pouco manual, mas que garante que o seu e-book realmente vai ter uma boa qualidade e assim as pessoas não vão comprar e simplesmente pedir reembolso depois. Então você pode vir aqui em criar um design e você vai procurar aqui por essa documento A4 retrato. Então se você não estiver achando, você pode simplesmente digitar aqui também documento A4 e vai aparecer aqui as opções. Aí é importante que você selecione essa retrato, porque essa retrato fica como se fosse mesmo uma folha de papel. E aqui nessa parte de design, você pode pesquisar por e-book, porque aí vão surgir diversos modelos de e-book já prontos, feitos pelo Canva aqui, que você pode estar utilizando os modelos. Caso você seja um usuário pró do Canva, você pode escolher esses aqui que tem a coroazinha. Caso você não seja, você escolhe os que não tem. Inclusive, um modelo que eu gosto muito é esse daqui, que é Grow Your Brain on Social Media e é uma versão gratuita aqui que você pode estar utilizando. E aí você pode tanto clicar aqui em aplicar 10 páginas, que aí as 10 páginas já vão aparecer aqui de uma vez só para você ir editando. Eu não gosto de fazer muito assim, eu gosto de fazer uma por vez, então vou apagar todas as páginas aqui, deixar a página realmente em branco e vou adicionar página por página. Primeiro eu vou adicionar a capa, então temos a capa aqui e a gente precisa fazer agora as nossas alterações. E para isso a gente vai simplesmente ficar indo e voltando aqui no chat GPT, dando Ctrl C e Ctrl V, uma coisa que você faz bem rapidamente. Você não vai precisar ficar se preocupando muito com o design, porque o design já está pronto. Então temos aqui então, nosso título principal, que é empreendedorismo na faculdade, ficou um pouco grande, então a gente diminui aqui para caber direitinho, enquadra. E temos aqui também o subtítulo, que a gente tem, que é transformando ideias em negócios. A gente pode selecionar assim para enquadrar melhor, coloca aqui certinho no meio, by Jacqueline Thompson, nesse caso daqui é by Rodrigo Heschman. E aqui tem também o meu cargo, não quer que eu sou especialista, então Brand Strategist, não é, não sou estrategista de branding, eu sou um empreendedor universitário de sucesso. Acabei de inventar isso daqui, obviamente, né? E aí você pode depois clicar aqui em adicionar uma página, que vai surgir uma nova página assim, e você pode escolher aqui os modelos, né, da página que você mais gostou. Eu gosto dessa página aqui porque tem essa questão aqui para conseguir colocar o capítulo bem destacado, então volto aqui no chat GPT, o capítulo 1, introdução ao empreendedorismo na faculdade, dou um ctrl-c, dou um ctrl-v, e só vou assim mesmo ajustando aqui para ficar bonitinho. Como ficou muito grande, novamente eu reduzo aqui para caber tudo na mesma página, nesse caso aqui a gente não tem um subtítulo, então posso apagar, subo aqui assim, volto aqui embaixo para pegar o nosso capítulo, e posso simplesmente voltar aqui e começar a dar novamente um ctrl-c, ctrl-v. E basicamente é assim que você vai construir o seu e-book, né? Você pode substituir alguns elementos, então essa imagem daqui caso você não tenha gostado, pode vir aqui em elementos, pode buscar por universitário, e aí vão surgir aqui elementos gráficos para você estar utilizando, vão surgir fotos, vão surgir vídeos também, mas como é um e-book não serve muito para a gente utilizar, Então a gente pode pegar aqui em fotos, a gente pode pegar aqui alguma coisa que faça sentido com esse nosso primeiro capítulo. Como a gente está falando de empreendedorismo na faculdade, a gente pode pegar assim de alguma imagem assim que faça sentido, né? Então, por exemplo, esse rapaz aqui que está segurando o notebook, né? Na faculdade. Em seguida você pode voltar aqui para design, né? Para ver quais são as páginas do modelo que você está utilizando, ou você pode simplesmente começar a duplicar as imagens e fazer como você bem entender. Eu vou aqui excluir essa página, porque eu quero adicionar, na verdade, uma nova página, quero botar esse novo modelo daqui, porque assim eu consigo colocar uma nova imagem aqui, né? De pessoas que estão, por exemplo, aqui trabalhando em conjunto aqui na faculdade, acho que fica bastante interessante. Vou excluir esse título, porque no nosso página anterior a gente já tem aqui capítulo, né? De introdução ao empreendedorismo na faculdade, volto aqui no Canva novamente, e vou copiar aqui também essa segunda parte. Então dou um CTRL-C, um CTRL-V aqui, dou um Enter para ficar certinho, dou outro Enter aqui, ajusto assim, essa parte aqui que lá estava em negrito, eu posso clicar aqui também para ficar em negrito, para ficar mais destacado, e você vai fazendo isso até ter todo o seu e-book aqui completo produzido. Outra opção que você também pode estar utilizando é você pegar esses capítulos daqui e pedir para o chat GPT criar imagens para você estar utilizando. Como a gente está utilizando a versão 3.5 aqui, a gente não vai conseguir criar essas imagens, porque é uma função apenas disponível na versão 4 do chat GPT. Mas a gente pode dar um CTRL-C, CTRL-V assim, vem aqui, cria um novo chat, vem para o GPT-4, pede assim, crie imagens para o outline em seguida. Crie imagens não, vou colocar assim, crie três imagens para cada capítulo do outline em seguida. Eu vou dar um Enter assim para separar, vou colocar assim e vou dar um Enter. e aí o chat GPT, no caso aqui o DAWL3, integrado ao chat GPT, vai começar a criar essas imagens com base no nosso outline, com base nos capítulos aqui que a gente está utilizando para criar este nosso e-book. E aí você pode tanto utilizar as imagens aqui que o Canva te forneceu, quanto as imagens aqui que o chat GPT está criando. Então, como exemplo aqui, o chat GPT criou essa imagem aqui para o capítulo 1. Então, poderia baixar aqui essa imagem, voltar aqui. Como eu estou utilizando o Google Chrome, eu posso simplesmente apertar aqui nessa parte de downloads que vai surgir aqui assim, posso arrastar. Então, uma vez que eu arrastei, já surgiu aqui, eu posso simplesmente arrastar assim novamente para colocar e assim você vai ter um e-book com imagens únicas. Uma vez que você tenha finalizado todo esse processo de criação de e-book, você vai poder cadastrar ele em alguma plataforma como Hotmart, QE-Fi, Eduiz. Eu recomendo que você utilize a QE-Fi, inclusive aqui na descrição também tem lá o link para você poder se cadastrar de forma 100% gratuita e já começar a ganhar dinheiro uma vez que você tenha cadastrado o seu e-book lá. Como esse vídeo também já está ficando um pouco grande, estou deixando aqui também nos cards algumas estratégias de vendas para que você consiga divulgar esse seu e-book e realmente ganhar dinheiro, né? Porque não adianta você só cadastrar o e-book na plataforma, você também precisa divulgar esse e-book para começar a ganhar dinheiro. E este conteúdo é apenas 10% do que você pode aprender sobre inteligência artificial se você apertar no primeiro link que está aqui na descrição deste vídeo. Lá você vai descobrir como criar um negócio na internet e realmente ganhar dinheiro, caso esse seja seu objetivo, utilizando as ferramentas de inteligência artificial. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, não esqueça de deixar o like, compartilhar e te vejo no próximo vídeo. Tchau!